Fala galera, começando mais um vídeozinho pra vocês, é meio sumido, mas tô aqui com o meu novo ajudante aqui de gravações, não é mesmo Rafa? Fala aí pra galera. Oi galera, estamos jogando uma, a rosa, a bicicleta rosa, e estamos jogando a... A branca né? Agora é a branca né Rafa? A branca. Isso mesmo. Então é isso galera, no decorrer do vídeo, vídeo rápido, é só mais informativo mesmo. Há bastante tempo né, eu tava com uma bicicleta rosa aí, que eu comprei faz muito tempo, que era da Nádia né, não dá mais pra rodar, e também não vale a pena reformar. Às vezes o pessoal do Brasil aí fala, pô mas jogando bicicleta fora, é aqui, uma bicicleta usada, você paga barato né. Às vezes até o povo faz doação, e essa eu nem vou doar, porque não tem condições. Está muito enferrujada, o cubo tá muito enferrujado, então é melhor jogar fora. E uma bicicleta nova aí não é tão caro né, então por isso que não vale a pena, é jogar, é ficar com a bicicleta aí. Eu quero falar um pouco de razão. Fala aí Rafaão. Eu quero tanto uma bicicleta, mas eu não tenho uma bicicleta de cesta. O Rafinha, a gente já foi jogar a bicicleta rosa ali né, e tinha umas bicicletinhas do tamanho dele, e assim, até usável ainda hein. Só que aqui no Japão não é assim, lá ir pegar, não pode pegar bicicleta. Porque bicicleta aqui, ela é documentada. Então, eu vou tá explicando aqui no vídeo, porque também, né, infelizmente tem muitos aí que abandonam a bicicleta em qualquer lugar. E às vezes vai embora pro Brasil, ou até mesmo japonês né, não vamos colocar que é só brasileiro que faz isso não. Mas, a pessoa tem que entender que a bicicleta ela tem numeração, e daí dá pra saber né, de quem que é a bicicleta abandonada. E se por ventura, uma pessoa pega essa bicicleta aí que você abandonou e faz algum crime, pode dar algum problema aí pro dono da bicicleta né, por nome aí. Assim, o problema que eu digo é a pessoa chamar você pra tá dando esclarecimento, essas coisas. Então, o que eu fiz? Eu liguei na prefeitura, e perguntei como que fazia o descarte né, das bicicletas. E tem dois modos tá. O primeiro modo é você comprar um selo que custa 1.020 ienes, e tem o dia certo né, de cada bairro que pega móvel lixo grande né, tá escrito no calendário lá. Aí é o dia do mês, você prega esse adesivo, aí eles recolhem, recolhem né, a bicicleta. E o segundo modo é você levar nesses centros né, de reciclagem, que tem que vocês vão ver aí, eu já vi aí nessa gravação. Tá, mas eu falei assim, pô, mas será que é só chegar lá e jogar a bicicleta? Eu tinha essa dúvida né. Então eu falei, melhor a gente procurar a informação no local correto né. E foi isso que eu fiz, eu liguei na prefeitura, pedi uma tradução lá, aí tem um rapaz lá que me atendeu, o Grandioso Thiago. E ele foi lá no quarto andar e perguntou, no setor, no setor correspondente sobre esse tipo de lixo grande né. E ele me disse que é só deixar a bicicleta lá e pronto. Mas, como a minha bicicleta tem documento, as duas, e ainda tá no meu nome né, eu vou, joguei a rosa, agora vou jogar a branca, que tá aqui atrás ó, tá ali atrás. Eu vou mostrar pra vocês aí daqui a pouco e vou dar baixa nos documentos tá, nos dois documentos. E pra você fazer essa baixa aí, você pode ir em qualquer loja autorizada. Por exemplo, uma bicicletaria, aqui mesmo tem uma ó, tá vendo ó. Aqui é uma bicicletaria ó, antiga, porém, faz esse serviço aí também. Não, aí é onde que vende e arruma a bicicleta Rafa. Mas, eu tô explicando aqui pra galera que, pra dar baixa no documento né filho. Pra você pegar aí o documento e dar baixa. Ó, que interessante aqui ó, uma van, olha o suporte né, esses carrinhos aí ou é particular ou é da prefeitura. Você vê como que eles, como que eles tratam o idoso né. Tem uma van aí, apropriada né, pra isso. E então, é muito importante, eu acho bem importante, é você tá finalizando aí, jogando a bike fora. Mas também, você, é, e pegar o documento e dar baixa. Eu acho que vai, acho que eu vou pagar aí uns 550 ienes aí, eu vou, na hora que eu tiver chegando lá, eu vou mostrar pra vocês aí o valor, beleza? Então, vai seguindo o vídeo aí. Aí, então aqui ó, é onde que você joga o lixo. Moritão, aqui é onde você, vou deixar as bicicletas aqui ó. E, e aqui também recolhe outros material também ó, caixa, tem garrafa lá. Falou Morito, tchau, tchau. Esse centro aqui ó, também recolhe revista, recolhe caixa de papelão, tem outras coisas aqui. Um amigo ali indo embora. E aqui ó, o mais importante, as bicicletas. Rafa, guarda as bicicletas lá, guarda lá já. Aí aqui você deixa a bicicleta, beleza? É, esse, esse local aqui é da prefeitura. Então é isso aí, muito legal né? Aqui no Japão tem bastante desses centros aqui de, é, eu não sei como fala, centro de reciclagem né? E algum deles tem esse recolhe aí das, das bikes né? Eu sempre vi a bicicleta aí, mas claro, não vou, aqui no Japão não é assim. Você vê, achar que é uma coisa, você ir lá e fazer, executar né? E também perguntei pra algumas pessoas né? A gente perguntou pra algumas pessoas e cada um falou uma coisa, falei não, então se tivesse falado as mesmas coisas, beleza. Mas, então vamos buscar informação na fonte né? Liguei na prefeitura, falei, esse centro lá do lado do, de Utendo né? Tem o de Utendo aqui, que é um tipo home né? É um supermercado grandão aí, um home center. E ali, eu falei, ali é da prefeitura. Aí o rapazinho falou que não sabia, que ia buscar informação. A melhor coisa é fazer isso, fazer uma coisa segura. Tem câmera ali, tá bom? Tem bastante câmeras ali gravando. E então, não adianta querer dar uma despertinha e jogar lixo de qualquer jeito. Então, segui a informação da prefeitura. Joguei o lixo, agora vou em casa pegar os documentos da bike e vou lá no de Utendo. Que é ali mesmo, onde que eu comprei a segunda bicicleta né? Comprei usada, na verdade. Aí o rapaz que me vendeu essa branca, ele falou, não, vamos aqui no de Utendo ali, que eu faço a transferência. Transferiu para o meu nome e agora eu quero dar baixa. Quero dar baixa nos documentos. E não quero que, vamos supor, não sei para onde que essa bicicleta vai. Se vai para algum desmanche, algum ferro velho. Eu ouvi informação não oficial, não é a informação da prefeitura. Que eles colocam aí num container e mandam para outros países né? Que usa bicicleta, sei lá, na área rural. Não sei, pode ser verdade. E se for, e se for fazer isso, é muito bom né? Pegar a bicicleta e mandar para algum país aí que as pessoas não conseguem comprar e tal. Para se locomover né? Eu acho que é legal. Mas aí eu não quero meu nome aí na documentação aqui no Japão, rodando aí. Vamos supor que eu coloquei a bicicleta ali. Amanhã alguém vai lá e busca ela e sai andando aí por aí. Eu não quero. Já vou dar baixa. Porque se a polícia cismar aqui, parar você e pedir o documento. Você tem que mostrar viu? Tem que mostrar a documentação. Faz muito tempo que eu não ando de bike. Mas eu já sei das regras. Beleza? Então o videozinho de hoje rápido. Aí ó, bicicletaria aqui do tiozinho. Essa bicicletaria aqui deve ter mais idade que eu né? Yamaha, motociclo. Eu acho que até aqui dava para mim dar baixa nos documentos. Mas eu estou sem... Aqui é ruim para estacionar carro. E eu estou sem os documentos da bicicleta. Então eu vou voltar em casa e depois eu passo lá no Diotendo. Beleza? Então um videozinho aí para alimentar o canal. Um videozinho informativo. Talvez algumas pessoas que moram aqui em Izumo não saibam. Mas dessa informação eu mesmo não sabia ela oficialmente né? Como que jogava corretamente. Agora eu sei. Então um grande abraço para vocês. Até o próximo video. E vamos gravar mais video aí. Tamo junto hein? Valeu! Tchau! 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 Tchau!